Leslie Joda, ator de Will and Grace, morre aos 67 anos. Ele bateu carro em prédio em Los Angeles. Polícia disse ao site TMZ que a suspeita é de que ele tenha sofrido uma emergência médica enquanto dirigia. Assista agora em... Últimas notícias. Leslie Joda, ator que ficou conhecido pela série Will and Grace, morreu aos 67 anos nesta segunda-feira, 24, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele bateu o carro em um prédio em Hollywood na manhã desta segunda. A polícia disse ao site TMZ que a suspeita é de que ele tenha sofrido uma emergência médica enquanto dirigia, mas ainda não há confirmação oficial sobre a causa da morte. Leslie Joda interpretou o personagem Beverly Leslie em Will and Grace, e ganhou um Emmy de ator convidado pelo trabalho, em 2006. Ele também fez uma pequena participação no filme Histórias Cruzadas, em 2011, e atuou em outros filmes como Uma Família em Tanto, em 2000, e Jason Vai para o Inferno, de 1993. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.